Mandou pro cara aqui, mina mandou pro cara aqui, oi sumido, no what's né, oi sumido, lembra de mim? Finalmente eu consegui teu número, mas e aí, o que que tu vai fazer hoje? Aí o cara falou, vou comprar outro chip. A mulher tava na cama com seu amante, quando ouviu o marido abrindo a porta de casa. E aí a mulher fala, estátua, 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 depressa, depressa, estátua, fica ali de pé no canto do quarto, ali, 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 estátua, estátua, estátua. Ela rapidamente cobre o amante que tava ali fingindo-se de estátua com um lençol, esfrega óleo por todo o corpo dele e em seguida joga talco sobre ele. Não te mexe até o mandar, não te mexe até o mandar, finge que tu é uma estátua. E aí o marido entra no quarto e olha e pergunta, mas, mas o que que é aquilo ali? E ela, horas, é uma estátua. Respondeu assim, sem dar muita bola. Os Teixeira compraram lá pro quarto deles e eu gostei tanto que resolvi comprar uma pra nós também. O casal não falou mais sobre a estátua, nem mesmo à noite, quando foram dormir, pra cama. Às duas da manhã o marido se levanta, vai até a cozinha e volta com um sanduíche e um copo de suco. E aí o marido pega o sanduíche e o copo de suco e diz assim, ó, toma aí, pra estátua. Falei, ó, toma aí pra ti, sanduichinho e tal, come uma coisinha. Eu fiquei parado por três dias, feito um idiota no quarto dos Teixeira e ninguém sequer me ofereceu um copo d'água. O diabo recebe o recém-chegado no inferno. No inferno. E aí diz o seguinte pro rapaz, inferno não é tão ruim como eu falo na terra não, meu irmão. Você gosta de beber, por exemplo? E o rapaz, recém-chegado, porra, meu irmão, gosto pra caramba. O diabo responde, na segunda-feira bebemos o dia todo, meu irmão. Vai adorar, uísque, cerveja, cachaça, todas as bebidas que tu quiser tem aqui, meu irmão. Meu irmão. O homem feliz exclama, porra, que legal, meu irmão. O diabo pergunta novamente, tu gosta de fumar, meu irmão? O cara responde, claro, gosto de fumar. O diabo fala, na terça tu vai adorar essa parada bem legal aqui. Calor, fumaça, charuto, cigarro, tudo melhor, meu irmão. Fruto vermelho, fruto branco, light, tudo eles. Ô, legal, meu irmão, vamos fumar então. E cá tu, deixa eu colocar uma coisa pra tu aí. Tu gosta de droga? Novamente a resposta é positiva do rapaz. E o diabo informa, porra, meu irmão, na quarta usamos todas as drogas. Não precisamos nos preocupar com overdose. Nós já estamos no inferno. Já estamos mortos. Vai adorar, meu irmão. O homem fica mais felizão aí. E aí o diabo pergunta, perguntar pra tu, tu é homossexual? O homem afirma assim, não, meu irmão, só não. O diabo responde pra ele, meu irmão, fala pra tu, tu vai detestar a quinta filha. Lembra uma vez que eu falei alguns aqui, os super-heróis que eu tava inventando, a minha Liga da Justiça? E eu tô com novos super-heróis aqui que eu queria até falar pra você, uns que eu acho que você pode ser que goste aqui. Eu falei... É, eu fiz aqui o... Lembra disso que eu tinha falado que eu fiz o Capitão Coach? Sim! Ele não tinha um inimigo porque o seu maior vilão tá dentro de você. Você lembra disso, né? E aí... E aí, agora eu percebi um outro filão de mercado que é o seguinte, é pegar os heróis da Marvel e fazer o contrário do que eles são, que daí a Marvel consegue me processar, entendeu? E eu consigo um herói novo. Então, eu já falei uns aqui, tipo, eles têm o Homem-Aranha, né? Eu fiz o Aranho-Homem. O Homem-Aranha, ele é o super-herói que uma aranha radioativa mordeu ele e o Aranho-Homem é um cara radioativo que deu uma mordida na aranha. Então, a aranha tem todos os poderes de um humano normal, entendeu? Essa aqui é a advogada, no caso. E aí, eu fiz vários, vários super-heróis. Vai ter a mulher que ela salva você e instala 14 canais. Caramba, que cabeça, né? Tem um monte, eu tenho vários aqui. Eu posso... Tem os caras que são flanelinha, que eles também estão agora como super-herói, botamos uma roupa neles, é os guardiões das ruas. E aí, tu vai indo. Tem o Agiotaman também. O Agiotaman é o seguinte, ele te salva. Se tu não pagar ele, daqui a 30 dias ele volta e dá um pau na tua mãe. Agiotaman. Suas necessidades ou não, né? Cara, a última vez que eu fiz exame de sangue, a última vez que eu fiz exame de sangue era em preto e branco ainda. Assim, faz muito tempo. É, mas tu tá com uma cara de saúde mesmo, né? Tá bem, tá bem, tá bem. Tá tranquilo. Inspira, né? Inspira, inspira ser um cara saudável. Aliás, bota uma pra nós aí, saúde. Saúde é um baita pedido. Olha, só fiquei curioso, a sua idade, o aspecto é o pior de todos. 40, tenho 40. 40, pô, tá bem pra 40. Mas trabalhamos, né? Parece um gurizão de 30, mano. Olha ali. De costa? Sério? Parece, é, parece. Por causa do intelecto, né? Parece um menino de 12. Olha aqui, essa mensagem eu achei engraçada, que o cara mandou assim pra mãe dele no mates. Mãe, não se assusta, mas eu tô no carro da polícia. Aí ela, olha filho, é todo dia a mesma coisa. Você já trabalha na polícia já fazem 12 anos pra você continuar atingindo isso. Que obra, cara. Deixa eu ver o outro aqui que eu achei engraçado. Vai, vai, Feta, desculpa. Não, manda, 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 manda. Vai que eu guardo. Ah, é? O cara, a mina falou, qual o seu signo? Aí ele, dinossauro. Mas esse signo não existe. Nenhum existe. Cara, mas isso aconteceu comigo. Nós tava há uns 3 anos em puta do diabo. Ano novo, loucurada. Aí daqui a pouco 7 da manhã. 7 da manhã, chega duas gurias pra falar com o amigo meu, o César. E aí pergunta pra ele a mesma coisa. Ah, qual é teu signo, hein? Aí ele, gaivota. Aí ela, como assim? Gaivota não existe. Ele, sim, nenhuma droga desse signo existe. Aí, cara, ficou um silêncio constrangedor. Aí a guria só botou a mão na cabeça, assim, olhou pra amiga dela. Meu Deus, eu sou um para-raio de idiota. E tem. Tu conhece a piada da nuvem rosa, que os caras foram pro céu? Não, eu não tô te ouvindo bem, porque a internet vai de novo, mano. Aí, agora sim. Ah, tu conhece a piada da nuvem rosa? Eu não sei se eu conto ela, se vocês já conhecem ou não. É conta, é conta. Eu, o Féter e o Rafinha pro céu. Eu, o Féter e o Rafinha vão pro céu. E daqui a pouquinho falaram, ó, mano, pode fazer o que quiser no céu. Tu só não pode pisar na nuvem rosa, tá ligado? É tudo liberado, mas não pode pisar na nuvem rosa. Aí, daqui a pouquinho, deu um tempo, olhei pro Féter, mano. O Féter com a mina muito feia, muito feia, de mão dada, assim. E eu falei, Féter, o que que deu? Aí ele falou, pá, irmão, eu vacilei meio bêbado, pisei ali na nuvem rosa. Aí, agora eu tô com ela, tá ligado? Aí, daqui a pouquinho, dá um tempo, vem eu com a mina pior, tá ligado? A mina, assim, era quase um fogão de mulher, assim, muito ruim. Aí, aí falou, ô, Nando, o que que deu aí, Nando? O que que foi? Pai, irmão, pisei na nuvem rosa, no vacilo e tal, e aí apareceu essa mina aqui pra mim. Aí, daqui a pouco, vem um rato com uma gata. Cara, uma gata. Aí, nós, Rafinha, aí tu arrumou essa mulher. Aí, pá, mano, ela pisou na nuvem rosa. É, é do jogo? É, viu? O Rex, o tiranossauro Rex macho e a tiranossauro Rex fêmea transando. Aí, a que tá abaixada fala, puxa o meu cabelo. E o de cima fala, eu tô tentando. Que viagem, cara. Sei que tem umas aqui que elas não foram ainda. E tá com a folha que tem umas 800 ali. Vamos lá, essa aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. O que que o carbono disse quando foi preso? O carbono? Carbono? Carbono, papel carbono. Papel carbono, não. Desculpa, desculpa, o carbono, carbono. O elemento químico, o carbono. Isso, isso. Ah, tá. Ah, sim. Pai, eu sei, cara. O carbono tá... Rodamos o primeiro ano de química no Rosário. O carbono tá... O carbono... Pergunte de novo, Lele. O que o carbono disse quando foi preso? Prender o carbono. Porque olha que coisa louca isso. Isso aí a gente aprendeu no colégio. Claro. A gente aprendeu no colégio e eu pergunto pra vocês, serve pra que esta merda? Charadinha do Lele. Por que que eu perdi tanto tempo indo na sala pra aprender sobre o carbono, sobre elementos químicos, da tabela periódica, a única coisa que me interessava era o rádio. Porque alguém em casa acertou a charadinha do Lele. Alguém que prestou atenção na... Não, mas daí serve pra quê? É não, é químico. Pra formar um químico. Pra formar um químico. Exatamente. Tá bem. Quantos químicos vocês conhecem? Eu conheço um e não posso falar um nome. Tá bem. Tá, pra quê? O que é que disse o carbono quando foi preso? Tem direito a quatro ligações. Ah, é? Calma, calma. Olha que foda. Ou eu quebro toda essa cadeia. Caramba, que demais, cara. Realmente. E se eu estudar, essa aí não ia acertar mesmo. Tá, mas essa aqui, ó. Essa aqui, então. Essa aqui é barbada. Qual é a fórmula da água benta? H2O. É boa, mas não é. Foi boa, foi boa. Não é quase. Água benta. Mas a torre do negócio foi muito boa. Né? Foi boa demais. Foi boa demais. H2O. Meio Henrique Cristo. Meio Henrique Cristo. Foi legal. De Henrique Cristo tu conhece, né, Fé? Mas a resposta correta que eu tenho aqui é H2O. H2O. Ah, boa. No manicômio, no manicômio, no manicômio, dois loucos se cruzam, aí um deles diz. Eu adoro isso louco. Tu não vai bater continência. Tu não vai bater continência pra mim. E o outro louco? Por que que eu deveria? Tu não sabe quem eu sou. Eu sou o Napoleão Bonaparte. E o outro louco? Ah, é? E quem te nomeou Napoleão Bonaparte? Foi o César, imperador de Roma. Não, eu não te namonhei, não. O cara começou a trabalhar no controle de animais da cidade. Aí, de repente, ele recebeu a notícia que o gorila fugiu do zoológico e tava andando nos telhados, quebrando tudo. Aí, eles mandaram ele falar com o tal do Ron. Tem que falar com o Ron, que o maluco sabe tudo. Aí, o Ron mandou ele pegar uma escada, um cachorro, algema e uma espingarda. Aí, tá. Quando eles chegaram lá, o gorila tava nos telhados, quebrando, tocando no terror. Aí, ele pergunta pro qual que é o plano. O Ron falou, ó, é muito simples. Eu vou pegar a escada, eu vou subir no telhado e eu vou lutar com o gorila, tá? Aí, eu vou jogar ele de cima do telhado e o cachorro lá embaixo, ele é treinado pra morder as partes íntimas do gorila. Aí, quando ele morder, o gorila vai ficar rendido. Eu vou botar o Gê Maneiro, você vai botar também e a gente leva ele de volta pro zoológico. Aí, o cara, tá, deixa eu só te perguntar um negócio. E a espingarda? Aí, o Ron falou, então, quando eu subir no telhado e começar a lutar, se eu perder pro gorila e ele me jogar no telhado, Tu mata o cachorro. Quando chegou no bar e se dirigiu ao balcão, olhou pro barman e disse, Mas aí, caralho, um metro da danada, um metro, um metro, um metro, um metro da danada. Bota um metro da danada aí, pô. Bota aí. Mas, 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 senhor, como é que eu vou vender um metro de pinga? Respondeu o barman. Eu não sei. Eu só sei que o caro é um metro da danada porque eu vou pagar, caralho. Vou pagar. Bota, traga o Gê Maneiro, caralho. Bota. Caiu. Isso é a melhor. Só caiu o quê que caiu? O que é o quê? Enquanto mais houver de mim, menos você verá. A voz? Não. Fala a boca. É verá. Boa. Não é ouvir. O cara resolve de qualquer coisa. Lá, voz. Nem pensou. Como é que é? Fala de novo. Enquanto mais houver de mim, menos você verá. Sombra. Não, mas é por aí. É por aí, né? É por aí. Eu peguei a mãe. É por aí. That's right, my man. O que mais houver de ti, menos tem. É o vazio. Pá, um vazio, agora tu veio, hein? Um vaziozinho com o Timichur, agora tu veio. Quanto mais houver de mim, menos você verá. Tá, Lele, é que são seis de... Escuridão. É, exatamente. É escuridão. Escuridão. Mas não foi eu que falou. Foi o porão que falou. Por isso que o Rafinha falou a sombra. Eu falei, é por aí. Vai, tem um baita filme de leão com o Val Kilmer, a sombra e a escuridão. Filme de leão. 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 Val Kilmer. Val Kilmer. Aquele que fez o Fred Mercury. Não, que fez o cara do The Doors, né? Ah, puta. Isso é profundo, cara. O que mais, Lele? Vamos lá. O que você pode segurar com a mão esquerda, mas jamais com a mão direita? O cotovelo. Ah, é. Muito bem. O cotovelo direito. Direito, boa. Certo. É verdade. Muito bem. Right and left. Quando precisa de mim... Ninguém tá inspirado hoje. Ah, não. É o... São os ouvintes. O alemão, no caso, né? Eu? Não, eu não. Ele falou eu ou eu falo tu? Não, o Lele? Lele? Não, é a Ângela de Itajaí. Eu só transmito a mensagem dela. Vamos dizer que ninguém tá. Quando precisa de mim, você me atira pra longe. Até um lugar que ninguém pode me ver. Mas quando já não precisa mais, você me puxa de volta. Quem sou eu? Uma cópia. Ioiô. É o Rafinha. Ioiô, cara. O Ioiô, cara. Rapaz do céu. Quê? O Anzol. Não, mas é por aí. O Anzol, tipo a vara de pescar. Uma corda. Quando precisa de mim, você me atira pra longe. Até um lugar que ninguém pode me ver. Mas quando já não precisa mais, você me puxa de volta. Quem sou eu? É o bumerangue, né? Não é bumerangue, não, né? Não, você falou Anzol. Eu falei que era por aí, cara. Fica dentro da água. É isso. Não sai da água. Eu desanimei ali. A boia? Não sai da água. Não. Mas era por aí. Mas a âncora, né? A âncora. Ah, claro. Essa é bem rápida. Tá aí uma última rapidinha aqui, ó. É alta quando jovem e baixinha quando velha. Além disso, é rápida quando é magra e lenta quando é gorda. Puts. Rapaz. É, foi muita informação. Essa aí é a seis. Lenta quando é gorda. É alta quando é jovem e baixinha quando fica velha. Além disso, é rápida quando é magra e lenta quando é gorda. É rápido. Ah, vela. Isso aí. Exatamente. A vela, vela. É bem demais, Jair. Vamos. Vai, vai valendo. Aí vai uma piadinha pro Galdêncio e a Virgínia contar caso a Virgínia fosse a esposa do Galdêncio. Te vira, Cris. Sou o Negão, entregador de peixe aqui em São Paulo e ouço vocês pelo aplicativo. Tem o Negão da Peixaria? É o chamado Negão da Peixaria, amor. Adoro maratonas de episódios do Pretinho, porque uma hora é muito pouco. Olha aí, ó. A esposa Virgínia envia a seguinte mensagem pro marido, um áudio. Querido, olha só, por favor, não esquece de comprar pão. Alô. Não esquece de comprar pão na hora de voltar do trabalho e antes que eu me esqueça, a tua namorada Amanda tá aqui te mandando um beijo. Fala nisso, mandar um beijo pra nossa querida ex-colega e eterna amiga Amanda que tá nos ouvindo agora no carro da 99 indo pra trabalhar. Olha, no meio da piada é bom de mandar abraço no meio da piada que quebra pouco o humorista. Seguindo aí. Seguindo. Mas a Amanda pode, a Amanda é uma baita gostosa. Que isso, Galdêncio? Ó, respeito, Galdêncio. Eu falei ou pensei? Fala. Isso é maravilhoso, cara. Aí, aquela da pintinha. Olha a taradeza do Pauci. Olha. Um detalhe. Eu acho que eu consigo terminar hoje. Acho que vai, acho que tá. Vai de novo, vai de novo. Aí, a Virgínia. Traz o Pau, o seguinte, e a tua namorada Amanda tá mandando um beijo pra ti. Daí o Galdêncio. Ué, aqui é a Amanda. Ninguém, é só eu queria que tu respondesse rápido pra ter a confirmação de que tu viu a minha mensagem. Não esquece o Pau. Aí o Galdêncio manda o outro lado. Ah, mas é que eu tô com a Amanda aqui agora. Eu achei que tu, que tu tivesse visto, que tu tava meio que por perto dela. O quê? Onde é que tu tá, desgraçado? Eu tô aqui perto da padaria do bairro. Ah, não, eu tô indo aí. Cinco minutos depois, a Virgínia manda outra mensagem. Onde é que tu tá? Tô aqui na padaria. Onde é que tu tá? Aí ele responde. Tô no trabalho. Agora que tu tá na padaria, pega os pontos. Rapaz, meu Deus do céu. Então não dá pra meter. Vamos meter uma piadiola. Uma piadiola. Rapaz namorava uma garota. Achei. Há mais de ano, mas não conhecia os futuros sogros. Chegou o dia D. Ao chegar na casa, ele tocou a campainha e a sogra o recebeu, lhe dando um forte abraço e cochichando em seu ouvido. Ah, eu quero aproveitar que não tem ninguém em casa e fazer muito, mas muito amor com o meu futuro genro. Vamos, vamos lá pro quarto. O rapaz ficou sem jeito, saiu correndo, foi correndo em direção à garagem, o mais rápido que pôde, chegando na garagem, tava lá o sogrão. Parabéns, meu jovem. Passou no teste fatal. Seja bem-vindo à família. Moral da história, nunca leve preservativos no seu bolso. Deixe sempre no porta-luvas do carro. Ah! Já vou contar uma piada também. Uma mulher, casada, estava na cama com um outro homem que não o seu marido e depois de se divertir por horas no rala e rola, o celular dela toca pela terceira vez durante este período e ela se vê obrigada a atender o telefone. Alô, oi. Ah, que bom. Que bom que tu tá aí te divertindo, meu amor. Tá, tá bom então. Te espero amanhã, tá? Que horas tu chega? Mas antes do almoço, tá? Tá bem, te espero então. Daquele jeitinho que tu gosta, tá? Beijo, beijo. Beijo, também te amo. Beijo. Pum, desliga. Clima bom. Aí o amante... Mas vem cá. Só um pouquinho. Como é que tu age com essa naturalidade toda com o teu marido? Enquanto tu tá aqui comigo na cama? E ela, ah, não, não tem problema não. Não, é que ele disse que tá jantando contigo. Sim. Barbaridade. Uma oi, uma oi. Toma lá da cara, né? É isso aí. Tem um negócio de pauleira que é o seguinte, né? Tem uma história que conta que o... Tá com umas tetinhas, Gil. Tu gostou? Tá lindo. Traguinho, né? É, isso aqui na verdade é, sabe, né? Isso é, claro. Juventude, né? Claro, juventude. Chico de testosterona. Enfim, aí tinha dois lutadores, né? E aí o cara treinou um monte pra lutar. E aí o outro lutador era mais forte que ele, né? E ele pensou, não, mas eu treinei, agora eu vou arregaçar. E aí ele treinando, treinando. Aí foi no dia da luta. Cumprimentou o treinador. O treinador falou, vamos lá, meu, vai. Aí começou a luta. Meu velho. Esse louco que treinou um monte, começou a tomar ele... Tomar ele de tudo que era lado. Isso de cima, de baixo. E aí termina o round. Ele tá destruído, assim, desconfigurado, assim, o rosto. Aí ele senta na cadeirinha e olha pro treinador e fala, E aí, treinador? Como é que nós estamos? E o treinador falou, olha, se tu matar ele, a gente empata. Uma tarde quente, quase 40 graus. O nego velho carregando uma cesta de laranja indignado, vendendo da lanche de umbigo e bergamota. São Lourenço do Sul, mas o calor pegando, assim, aquele troço de fritar ovo no chão, né? Calor, calor. Aí tava acontecendo o reponte da canção e ele vem andando pela rua e gritando, meio de saco cheio. Laranja! Bergamota! Laranja! Bergamota! E nada, né? Aí daqui a pouco, viu que abriu uma janelinha, assim, o nego velho de lenço ali, com calor, mas o nego velho sempre de boi, né? Lenço, né? Perguntou assim, Ô, nego velho! Fala, meu querido! É doce? Não! Claro que não! Se fosse doce, eu tava gritando, Olha o doce! Olha o doce! Um casal foi a um leilão de bois. O casal foi, olha, ó, o leilão de boi, nego velho. Mas é o melhor de todos, escutei, né? Começa o leilão e o leiloeiro apresenta os bois. Olhem só, vejam que belo exemplar! Esse aqui reproduziu 60 vezes durante o ano passado. E a mulher que tava acompanhando com o marido, cutucou o marido no braço. Viu? Viu? Viu isso? Isso dá 5 vezes por mês! Viu só? Logo em seguida, o leiloeiro começa a apresentar o segundo boi. Ah, esse boi aqui! Mas esse boi é danado! Esse boi aqui reproduziu 120 vezes durante o ano. E aí a mulher tá... Ai, amor, tá vendo isso, amor? Amor! Tu viu isso, amor? São 10 vezes por mês, meu amor! Que loucura! E aí vem o terceiro boi e o leiloeiro continua... Esse aqui, esse aqui é o nosso maior reprodutor. Foram 360 vezes em um só ano! E a mulher, enlouquecida, cutuca o marido bem forte, fala... Tá vendo? Tu tá vendo isso daqui? Isso é uma vez por dia, meu amor! Durante o ano inteiro! Daí o cara olha pra cara dela e diz assim... Mas eu duvido que tenha sido com a mesma vaca! Jantar de despedida dos 25 anos que o padre trabalhou na mesma paróquia. Aí ele começa a fazer o discurso, né? Estou muito emocionado! Primeira impressão que tive dessa paróquia! Com aquela primeira confissão que eu vi e nunca mais me esqueci! A pessoa confessando ter roubado um aparelho de TV, dinheiro dos seus pais, a empresa onde trabalhava, além de ter aventuras amorosas com as esposas dos amigos, também se dedicava muito ao tráfico de drogas e havia transmitido uma doença venérea pra uma cunhada dele. Fiquei muito assustado! Com o passar do tempo, entretanto, conheci uma paróquia cheia de gente responsável, com valores e principalmente comprometida com a sua fé. Aquele silêncio assim, chega o prefeito atrasado prestando uma homenagem, ô, gostaria de falar aí, pedir desculpas pelo meu atraso, mas eu nunca vou esquecer o dia que esse padre, que esse que está aqui do meu lado, chegou na nossa paróquia. Como eu poderia esquecer? Eu tive a honra de ser o primeiro a me confessar com ele! Aí deu um silêncio, deu um silêncio no lugar e aí o nego velho olha pra ele e diz, é, querido, é, esse é o negócio que eu digo sempre, nunca te atrasa, mas quando tu te atrasar, fica de boca fechada! O que é? Atenção, hein? Um pontinho preto no avião. É, um pontinho preto no avião. Do lado de dentro ou do lado de fora? Lá de dentro. Lá de dentro. Lá de dentro. É um urubu querendo sair. Pontinho preto no avião. É um pontinho preto no avião. É um pontinho preto no avião. Esse pontinho está parado em algum lugar. Está parado, está paradinho. A caixa preta foi bom chute. É, 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 mas aí seria muito lógico. Muito, muito, muito lógico. Até porque a caixa preta ela é laranja, né? É, e quadrada, né? E quadrada, é uma caixa, na verdade. É um pontinho, né? Eu era péssimo naquele bagulho de criança, sabe, na infância. Acredito. Eu não consegui caixar. Tem uma caixa preto no avião. Ah, eu sei o que que é. Vamos ver. É o que? É uma aeromosca. Aaaaaaay! Pesquisar no Google não vale, hein? Não vale. Legal, porra. Legal. Eu estou no Google, não é safado. Ah, tu é. Claro que não, cara. Eu conheço pela tua cara, porra. Eu aposto que tu botou no Google, porra. Esse teu olhar para o lado da câmera aí, ó. Aqui no aplicativo. É. Eu estou no meu aplicativo. Então segura ele para a câmera. Agora eu respondi essa aqui, ó. Câmera do computador, porra. Não me tira para idiota. Aqui, ó. O que são, porra? Cinco pontinhos pretos cantando e dançando para a galera. Ah, é o Black Eyed Peas. Essa eu não sei. Quase, quase. É os Jax. Não, é os... É os... Black... É uma coisa com os Black Street Boys. É! Black Street Boys. É, é. Claro, é isso aí. Tá aí, para encerrar, porra. Para encerrar, é o Tunísio. Porra, porra, eu já te mandei esse e-mail aí. Parece que fosse porra, eu já te mandei tomar. O que é o que é, porra? Um pontinho amarelo em cima da moto. Vai, isso tá demais. Ah, é o... Yellow... Ah, Black Eyed Peas. É o Salgadinho. Salgadinho, Salgadinho. 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 Tinha um lago no fundo de suas terras. De tempos em tempos, ele dava uma volta pela propriedade, para ver se estava tudo em ordem. Tomou uma cesta para aproveitar o passeio, colheu umas frutas no caminho. Aproximar-se do lago, ouviu vozes animadas. Viu um grupo de mulheres que se banhavam completamente nuas. Porra, nuas? Surpreso. E ele ficou parado ali, dando uma olhadinha ao vê-lo. Todas foram para a parte mais funda do lago, mantendo apenas a cabeça fora d'água. E uma das mulheres gritou. Não sairemos enquanto o senhor não se afastar. E o velho sábio respondeu. Eu não vim aqui para vê-lo, não. Ninguém nadar, ninguém sair nua do lago, não. Eu vim aqui para dar rango para o jacaré mesmo, meu irmão. O homem vai no médico, chega no médico e diz, doutor, doutor, eu estou com um problema terrível de memória. Eu me esforço para prestar atenção na minha mulher e tudo o que ela fala. Mais minutos depois eu já esqueço tudo o que ela falou. Vamos para uma sequência ruim, então. Parando um pouquinho, mas não acabei a piada. Não vai ser capaz de ir. É que aí estava a triboa. Muito bom. Aí o médico pergunta. Pois não, senhor. E desde quando o senhor começou a perceber isso? Isso o quê, doutor? Bill, o nome dele, Bill, trabalhava em uma fábrica de pickles. Que isso aí? Pickles? Pickles, é uma piada. Numa fábrica de pickles. Acho, hein. Ele trabalhava lá há vários anos, quando um dia chegou em casa e confessou à esposa que tinha uma terrível compulsão, professor. Ah, senhor. Ele tinha vontade de enfiar o pênis na cortadora de pickles. Nossa, mas que perigo. Sua esposa, então, sugeriu que ele deveria procurar uma terapeuta sexual ou um terapeuta sexual para falar sobre isso. Mas Bill respondeu que ele ficaria muito envergonhado. Ele prometeu superar a compulsão por conta própria. Um dia, algumas semanas depois, Bill chegou em casa absolutamente pálido. Sua esposa percebeu imediatamente que algo ruim teria acontecido. Que situação. Bill, o que foi, meu tudo? Você se lembra que eu te contei como tinha uma tremenda vontade de colocar meu membro na cortadora de pickles? Ah, Bill, você não fez isso. Sim, eu fiz. Meu Deus, Bill, o que aconteceu? Foi demitido. Não, Bill, quero dizer o que aconteceu com a cortadora de pickles. Ah, sim. Ela também foi demitida. O cara internado lá, mal na foto, chega o médico e diz, sem ter notícia, boa e uma bem ruim pra tu. Uma boa e uma ruim, bem ruim. A boa é que nós estancamos a hemorragia interna. Tá. E a ruim é que tu tem cinco minutos de vida, meu irmão. E ele pergunta, o que que dá tempo? Diminui dois, miojinho dá tempo de fazer. Bora, Rodequinha. Uma jovem chega ao ginecologista pra uma consulta, dizendo que não tá se sentindo muito bem. Depois de examiná-la minuciosamente, o médico diz, meus parabéns, a senhora vai ser mãe. Ela o observa com espanto e diz, furiosa, impossível. Um homem nunca me tocou até hoje em toda a minha vida. Aí o médico levanta, vai até o armário e pega um par de binóculos. Vai até a janela e com os binóculos começa a observar o céu. Indignada com a atitude dele, a jovem diz, mas o que que você tá fazendo? Por que que tá olhando pela janela? Aí o médico responde, minha senhora, a última vez que ocorreu um caso como o seu, em toda a história, foi há dois mil e dezesseis anos e vieram três reis mal. Dessa vez eu não vou perder o acontecimento do mundo. Um homem com um andar meio cambaleante é parado pela polícia às quatro da manhã e é perguntado, onde é que o senhor está indo? Olha, seu guarda, eu estou a caminho de ouvir uma palestra. Sobre os efeitos do álcool e das drogas do corpo humano. Os danos causados pela esborna e a farra na degradação da vida amorosa conjugal. Os impactos negativos sobre o sistema nervoso, central, periférico, as vindas dessa vida desregrada que eu levo. Tudo isso, e sem Deus no coração ainda, né, seu guarda? Sem Deus no coração. Dos malefícios aos órgãos internos, devastados pela ingestão desenfreada de fumo, álcool, drogas ilícitas. E o policial pergunta para o cidadão, mas fala sério, meu rapaz, e quem é que vai dar essa palestra com tamanha abrangência, relevância científica, essa hora da madrugada? É a minha esposa, né, doutor? Palestrinha, a coordenadora chega na escola e já vai direto na sala do Joãozinho se apresentar. Olá, turninha, tudo bom? Adora essa profe. Meu nome é Valginia. Sou a nova coordenadora, mas lembrem-se, o nome é Valginia, com L no meio. Ela continua falando, até que o Joãozinho levanta a mão e fala Ô, tia, ô, tia, ô, tia, me chame pelo nome, tia Bucleta. Tia, ô, tia, tia, tremenda זה, tia, 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 tia.